eu agora trouxe o liquidificador valita ri 2242 moendo grão que é uma das características dele né que ele fala que ele moe muito bem grãos então fazer aqui farinha de arroz vamos fazer um teste para moer grão se eu fosse moer no liquidificador com copo de três litros naquele sistema convencional que a base é larga ele ia ter uma dificuldade em moer já esse copo é cônico eu consigo moer uma xícara de arroz ou de qualquer tipo de grãos então o que é o conselho que eu dou para vocês esses liquidificadores com essas bases esse aqui embora seja desmontável como sempre mostro nos vídeos copo em tritã que é o duravita o legal dele é não bater nada seco tá as empresas não recomendo se fosse aquele do tipo ostra que a base é de metal ok não tem problema que pode dar um superaquecimento durante um tempo batendo e eu vou ter problema aqui no embuchamento tá então legal é eu bater tá e por pouco tempo mais ou menos um minuto aí triturar uma bolacha fazer uma farinha de rosca com um pão torrado né uma farinha de arroz triturar o linhaço alguma coisa nesse sentido pode fazer sem problema mas lembrando que é pouca quantidade por vez e por um tempo determinado tá então vamos colocar aqui uma xícara de arroz tô usando arroz normal agulhinha tá vamos ver se ele vai fazer a farinha de farinha do arroz vamos lá encaixou direito tem que encaixar bem direitinho tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos ver se chegou a virar a farinha. Olha aí. Vamos ver se aqueceu muito aqui embaixo. Eu sempre gosto de ver se está aquecendo muito. Não. Não chegou a aquecer muito, não. Isso aqui com o tempo, moendo muita farinha, fazendo farinha de arroz ou moendo café, isso aqui vai ficando opaco. Lembro que quando eu usava o liquidificador da minha mãe, que era um polivalente de 14 velocidades, eu moía muito café nele. E ele ficou opaco aqui embaixo. Então, olha, só para vocês terem noção de como fica grãos aqui. Essa tampa aqui é bem firme, tá? Vamos ver como é que ficou. Olha aí, ó. Aqui eu não tenho... estou sem a peneira fina, mas olha, o que eu posso dizer? Ficou uma farinha de arroz, ó. Aqui é o amido, né? Então, está aí, gente. Quem queria ver aí, ó, o nosso liquidificador Valita 2242, fazendo farinha ou batendo grão, no caso, né? Então, está aí. Quem gostou do vídeo, deixe um comentário aí. Não esqueça de deixar o like aí para ajudar o canal. Não esqueça de deixar o like.